Se proteger, vamos lá, manter-se vivo, muito bom, Anderson, o que mais? Adaptar-se, para que a gente possa entender um pouquinho mais a respeito do conceito de sobrevivência. Suponhamos que agora, nesse momento, nós não estamos nesse auditório, estamos lá no meio da floresta amazônica. Para que vai adiantar o meu celular sem sinal? Sem comida, sem água, dinheiro que eu tenho na carteira não vai servir para nada. Em poucas horas, vai vir o quê? Seja, fome, nós teremos que fazer o quê? Se adaptar, improvisar e sobreviver. Adapte, improvise, sobreviva. E no trabalho policial, dentro daquele cenário que eu apresentei no slide anterior, é justamente isso. Eu sei como eu assumo o plantão às oito horas da manhã, às sete horas, às seis. Eu sei como eu vou embora? E aí E aí